Fala comigo, meu filho, olha só a minha caneca Stanley Raiz. Estamos de caneca nova aqui no Agro2, totalmente personalizada aqui, que hoje é um dos temas do nosso podcast. Não, mas calma, não vamos falar de caneca não. É muito mais outras coisas, porque o homem que veio aqui hoje conversar com a gente é uma máquina de venda. Vem com a gente, fica nesse episódio que tá sensacional. Roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro2. Aqui nessa bancada, eu, Pedro Maia, minha companheira Janaína Honorato, não está presente, porque ela teve uma gripe, coitada, tá sem voz lá, não deu. Mas, Janaína, fica de boa aí que no próximo episódio você vai estar aqui com a gente. Tá bom? Combinado? E eu vou fazer a sua vez aqui, já recebi seu presente, tá? Que eu ganhei, tá aqui comigo, vou deixar guardadinho para você tomar aquelas bebidas geladas que eu sei que você gosta de tomar no seu Stanley Raiz, tá? Mas vamos lá, deixa eu parar de enrolação, que o nosso convidado aqui, o cara é fera, importantíssimo, está estourado aí na internet, viu? Ele é advogado de formação e atuante na área também, né? E continua atuando como advogado, mas também pecuarista, empresário e fundador e diretor da Pecuária Rural, que é a marca de produtos e acessórios country. Inclusive, essa caneca aqui. Vinícius, seja bem-vindo, meu parceiro. Valeu, meu parceiro. Eu que agradeço a presença, o convite para estar aqui, né? Porque é uma honra estar aqui, cada vez mais elevando o agro, tudo que vem para, vamos dizer assim, trabalhar essa parte de comunicação, principalmente na internet, eu acho que é muito válido para valorizar, né? Esse setor que é tão importante para o país e não só importante, né? Merece o seu devido respeito também, que a gente vê que às vezes tem muita gente que não valoriza tanto como deveria valorizar. massa, cara. E a gente estava conversando aqui um pouco nos bastidores aqui no offline, né? Também trouxe esse chapéu aqui para nós aqui, rapaz. Não, estamos cheios dos presentes aqui. Olha aqui a capinha que ele fez para a gente, do Agro 2 aqui, personalizada também. Ganhei chapéu, ganhei caneca. Caneca também personalizada com o meu nome. Obrigado mais uma vez pelos presentes. Vamos deixar o arroba dele aqui para você entrar lá e conhecer um pouco do trabalho dele. Tem coisa demais. Mas, Vinícius, mas como é que começou, cara, o pecuário rural? De onde surgiu essa ideia? Como é que desenrolou isso aí? Então, a história é longa, é um pouquinho longa. Nós estamos com o tempo, pode ficar de boa. O importante é isso. Então, o pecuário rural, eu sou de origem da roça também, né? Sempre... De Goiás mesmo? De Goiás. Sou goiano, de Goiânia mesmo, mas a gente sempre teve o pé na roça, né? O pezinho na roça. O pezinho na roça. Então, final de semana, sempre estava na roça. Férias, só passava na roça. Não tem um sítio do meu vô aqui perto, que a gente sempre ia, sempre ia bastante, né? Qual cidade? Piracanjuba. Uh, Piracanjuba. Terra do Paeiro. Terra do Paeirinho, né? Terra do Paeirinho, terra do leite, mas o leite é da cidade do lado, né? O pessoal fala muito, mas, assim, desde sempre a gente teve o pezinho na roça e foi cultivando isso, né? Eu sempre gostei, sempre gostei de andar a cavalo, de estar ali na lida, tocando e... É meu vô, ele tem a tradição de ser da região mesmo, desde o bisavô dele, desde o avô dele. Fazedor de cachaça, fazedor de rapadura, serrador de madeira. Até tem uns vídeos dele estourados aí, que a gente tem mais de milhão de visualizações dele serrando madeira com 81 anos de idade. Caramba! Então, assim, ele sempre me levou pra lida junto com ele. Então a gente teve essa origem, né? Raiz mesmo. Raiz mesmo. E como a gente já era do ramo, por mais que eu gostasse de outras áreas, eu fui lá e... Através do Instagram mesmo, quando ali tava iniciando o Instagram, eu via uns outros Instagrams ali postando muita coisa do agro e gostava, né? Porque é uma coisa assim, que você vê o pessoal do Brasil todo. Fui lá e criei o meu. Rapidão, assim, fui pensar no nome. Foi o primeiro nome que veio na cabeça. Pensei, depois eu criei um outro nome, mas criei esse e ficou. Pecuária Rural. Pecuária Rural. Ficou ótimo o nome. Ficou uma coisa bem abrangente, né? Porque pegou tudo, não só a pecuária. A gente... Tem muita gente que fica perguntando, aí, existe pecuária urbana? Eu falo, existe. Inclusive, a gente tava numa pecuária urbana, né? Mas, assim, independente da brincadeira, eu acho que... Eu comecei nessa pegada de postar vídeo. Sempre o pessoal mandava muito vídeo. A gente postava os nossos vídeos autorais mesmo. E foi crescendo. E de lá pra cá, a gente continuou o Instagram. E com o tempo, a gente foi agregando produto. Então, começou como uma página de conteúdo mesmo. Uma página agregadora de conteúdo... De fazenda ali, da lida, do... Do dia a dia e tal. Isso, isso. A gente começou como agregador de conteúdo, apenas, né? Perfeito. Entretenimento. Entretenimento. Um entretenimento geral. E começou postando vídeo. Sempre o pessoal mandava, marcava a gente, a gente repostava. Até hoje a gente faz isso também. Notícia, alguma coisa assim. De relevância. De relevância. A gente sempre publica, né? Então, a gente virou como uma referência ali. Como uma das páginas mais antigas nesse segmento, assim. Daquela época, né? A gente virou como uma referência. Tanto é que muita gente conhece no Brasil todo. É, hoje tá com mais de 200 mil seguidores, né? É, 241 mil. É gente, hein? É gente. E tudo orgânico, né? A gente nunca comprou seguidor. É tudo gente. Umas 20 vezes a cidade de Piracanjuba, de gente? Rapaz, eu não sei, não. Mas eu acho que dá... Vai dar mais, né? Vai dar um pouquinho mais. Não, acho que Piracanjuba deve ter uns 50 mil, né? É, eu acho que uns 50 ou 70 mil, porque o município é grande. Vamos, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Mas aí você começou lá a sua página lá, Pecuária Rural, beleza. Mas como é que... E como é que você falou assim, cara, eu acho que tem como ganhar mais dinheiro aqui, como monetizar nessa página aqui. É, porque assim... Como é que foi? No geral, eu já trabalhava em outra área, de vogo, né? A gente também tem... Tem fazenda também, a gente produz gado de corte, né? Tem criação de Nelore. E... E... Eu sempre quis colocar produto, assim. No geral, mas a gente não sobrava tempo. Sabe aquela coisa? Vamos deixando e tal. Eu continuava alimentando o Instagram. É, tipo, era um hobby, né? Não era... Era como se fosse um hobby. Era como se fosse uma coisa que eu gostava, sempre gostei. É a minha essência, né? A essência do campo. Mas não tinha criado nada pra isso. Ainda, né? Até que ali, em meados de 2021, eu já tenho uma experiência certa, uma espécie certa de experiência de venda online, né? Que a gente já trabalhava, já tinha outras experiências, já tinha vendido. E aí, com a pandemia, né? A gente tava no meio da pandemia, inclusive. Eu comecei a procurar uns fornecedores e tal. A gente tava parado ali e eu... A advocacia tava parada. No geral, parou tudo. Tudo parou, né? E aí, eu pensei, não. O agro continua. O agro não para. O agro não para. Então, eu resolvi. Cada vez mais a página tava engajada. Então, eu fui atrás de conseguir uns fornecedores. Fui atrás de questão de importação também. E fui agregando produto pra marca. Só que produto de qualidade. Qual foi o primeiro produto que você fez lá? O primeiro produto que eu fiz, que foi o produto que, vamos dizer assim, que estourou naquele momento, foi a caneca de inox de barril. Uma canequinha. Ela parece um barrilzinho, mas ela é de inox. Redondinha. A redondinha. Tipo essa aqui, só que toda de inox. É tipo essa. Toda de inox e parece um barrilzinho, né? Térmicazinha. A térmicazinha. Estourou ali. Botei uma música junto e joguei no Instagram e começou a rodar. Era a música. E aí? Qual vai ser? Agora você vai ter que escolher. pô, eu a cachaça. Aquela do Litrão, do Menor Nico, sabe? Aquela música. O povo achava que a música é chata, mas marketing é isso, né? O marketing tá em você usar a trend e não só a trend, ser um pouco contra-intuitivo, né? Porque você chama a atenção. Você tá numa disputa de atenção, né? Quando você tá no marketing. Porque você tá disputando a atenção com milhares de outros conteúdos. E aí você botou embaixo um linkzinho e falou, clica aqui. Isso, clica aqui e foi. E começou aí. A gente também vendia muito kit churrasco de duas peças, uma faca, um garfo, né? Então, assim, foi os produtos que iniciaram. Boné, caneca e os kits churrascos. E aí foi. E você começou terceirizando essa produção? Sim, terceirizando. Você comprava pronto e só revendia? Só revendia. A gente começou. Assim, porque eu comecei do zero. Do zero, né? Não peguei dinheiro de outro lugar e coloquei, não. Eu fiz a marca crescendo e a medida que ia comprando, vendendo, ia recomprando mais, reinvestindo e fazendo. Assim, foi uma coisa de formiguinha mesmo, mas a gente foi dobrando. Empreendeu mesmo. Empreendedor raiz na veia. É, foi na veia. Foi uma coisa que realmente foi feita bem do início. Eu tenho as fotos do primeiro estoque. Ali, a primeira vez que eu fui despachar nos correios, porque eu vendi online, mas eu vendi no modelo dropshipping. Não foi no modelo. Então, a gente não tinha logística, né? Ah, entendi. Entendeu? Quem não sabe, dropshipping é quando a gente vende e ela sai direto do estoque do fornecedor para a casa do cliente. A gente é só um intermediário. Ô, Vinícius, agora me conta. Precisa ter dinheiro para empreender? Não. Olha aí, tá vendo? Justamente, não precisa. Dinheiro é detalhe, velho. Dinheiro é detalhe, sim. Ajuda, né? Ajuda, vai te posicionar, mas eu acho que se você tiver mais determinação e, principalmente, você ir atrás de quem já está fazendo, de quem pegar dica ou ir atrás de fornecedor bom, eu acho que você precisa sempre trabalhar com uma coisa de qualidade, um produto de qualidade. Boa. Porque eu acho que tem gente que quer começar, mas começa vendendo uma coisa que já não é tão boa, que às vezes você não confia. Porque, assim, eu vejo que o sucesso da minha marca sempre teve atrelado a sempre vender uma coisa que eu uso. Que eu usava para mim saber. Olha a qualidade do produto aqui, você vê, sensacional, velho. Sensacional. Madeira que é essa aqui que você falou? Jequitibá. Jequitibá. Isso aqui não acaba nunca, velho. Não acaba nunca. Isso aí, se conservar, não acaba nunca. Olha aqui a qualidade, assim. Você vê que é um produto bem acabado, bem feito, né? Sim, sim. Sem ser pejorativo, mas assim, não é xing-ling, né? Não, não. Aquele treino era... Não é uma coisa que você vai usar uma vez e vai jogar no canto e não vai usar. É igual esse chapéu também aqui, ó. É um chapéu de fibra de bambu, é um chapéu que a gente importa, faz a personalização dele aqui no Brasil, mas é um chapéu que pode molhar, pode amassar, ele tem uma resistência, você usa, ele é leve, né? Então, é um produto que realmente a pessoa... Porque a gente também faz brinde corporativo, né? Para a empresa, para todo mundo que precisa, para a fazenda. A gente trabalha muito também com o pessoal produtor rural que quer dar para os funcionários, quer ter o personalizado ali, né? Para presentear os amigos. Então, a gente trabalha com coisas que a gente usa, hein? A capinha é a capinha que eu uso também. A capinha é topíssima. E aí, beleza. E aí, você começou a revender os produtos. Sim, sim. E aí, depois, você começou a investir no maquinário próprio, comprar suas próprias máquinas lá e a fazer mesmo. A fazer. Aí, a gente começou já, depois de um tempo ali que já tinha engrenado, né? Sempre dando pé por pé para não pisar em falso. Eu acho que é importante isso também, que às vezes a pessoa começa muito empolgada. Eu vejo que muito empreendedor que quer empreender, às vezes acha que precisa de muito dinheiro, vai lá, pega um dinheiro emprestado, alguma coisa, investe muito sem ter certeza que aquele produto vai sair, né? Ou insistiu o suficiente para aquele produto sair. Nossa, você tocou em dois pontos aí, chave. Porque assim, eu também já tive várias empresas, né? Hoje eu tenho três empresas. E o que eu já entendi é o seguinte. Sócio para colocar só dinheiro... Não serve. Não adianta. Sabe por quê? Dinheiro tem no banco, velho. Dinheiro tem no banco. Vai lá, tira financiamento, faz empréstimo. Agora, sócio, né? A gente estava até conversando isso aqui antes de começar o podcast anterior aqui com a turma do backstage aqui, com o Alessandro, com o Pedrão. Que sócio não é para dividir. Sócio é para multiplicar. Multiplicar e somar. Somar e multiplicar, né? É para trazer receita. Eu acho que assim, sócio... O interessante é sempre você ter uma característica que o sócio tem que você não tem. Boa. Entendeu? Ou algum conhecimento que você não sabe, né? É um conhecimento que você não sabe. Vamos dizer, um é mais burocrata, outro é mais vendas. Um resolve mais papelado, outro fica mais com vendas. Eu acho que é nisso que a sociedade dá certo. Você tem sócio lá? Não tenho sócio. Você sozinho? Fui sozinho. Tipo assim, eu comecei... E alguma marca já... Alguém, algum empresário já te cantou lá para... Já, já teve. Comprar a empresa? Já teve propostas. Desde o início que eu criei o Instagram, já teve gente querendo comprar a marca. É mesmo? Gente querendo comprar a marca. Porque já teve gente querendo tomar a marca. Mas você tinha registrado? Não, eu tinha registrado desde o início. Eu registrei. Por ser advogado, a gente já tem um conhecimento. Veaco já, né? Já. Porque hoje em dia, né? Brasil, no Brasil, se você brincar, piscou, cochilou o cachimbocaio. E você registrou tanto a logomarca quanto a... Quanto o nome. O nome, né? Porque são dois registros diferentes, né? É um registro misto, né? É no INPE, né? É no INPE. É no INPE. Logomarca ficou sensacional. A gente não sei se vai... Eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é até mais fácil. Aqui, ó. Né? O Pedro, na edição, ele dá um jeito aí de mostrar a logomarca, viu, Pedro? Ah, aqui, ó. Nossa Senhora. Olha aqui, cara. Que trem lindo. Ficou, assim, muito sugestível, né? Sim. Pecuária, rural e aqui o chifre do boi, ó. O chifre do boi. Olha lá. Que massa. Muito criativo, cara. E você participa de cada detalhe. Cada detalhe, assim, eu sempre fui o faz-tudo da marca, né? Digamos assim, justamente, tanto a questão da edição dos vídeos, tanto a questão do site, eu que fiz. Até a edição dos vídeos você faz. O site foi eu que fiz, os vídeos, eu que produzo. Porque eu, assim, nas minhas viagens, quando eu tô na roça, eu sempre produzi tudo. Eu que posto, os conteúdos, as legendas. Então, eu acho assim, que como eu já tinha muito tempo de conteúdo online produzindo, a hora que eu peguei isso pra transformar em um negócio, foi mais fácil. Porque eu já tinha aquela experiência, né? De como gravar vídeo e tal. Então, eu sempre fiz tudo. Em vez de ficar lá coçando a barriga vendo TikTok lá o dia inteiro. E eu, você... Eu sempre tava procurando. Rapaz, dá pra ganhar um dinheiro nesse trem aqui. Tem um dinheiro no chão aqui. Não, eu sempre... Eu acho que, assim, desde novo, né? Eu comecei a empreender muito novo. Inclusive, quando eu comecei a empreender, era importando o boné e vendendo na escola, no... Em todo lugar que eu achava, até loja de shopping eu vendia, é bom, né? Aí, eu falei que ele era uma máquina de venda? Eu falei que ele era uma máquina de venda? É que eu recebia, pegava nos correios e ia, pegava a bicicleta e ia, entendeu? Era... Eu comecei assim. Inclusive, eu sempre fui atrás do meu. Eu sempre quis... Sempre independente. Sempre correndo atrás do seu. Então, sempre aquela coisa, a cabeça não para, né? A gente sempre tá procurando ver uma oportunidade e tal. E foi assim que eu comecei. Mas me conta, Vinícius, você é advogado. Você tinha que ter feito, era administração de empresa, era economia, era marketing. Como é que... Por que direito? Por que você escolheu direito? Aí que tá. É uma coisa assim. Eu não falo que eu escolhi direito. O direito me escolheu. É interessante. Porque, realmente, você tocou num ponto interessante. Primeiro, quando eu era mais novo, eu queria fazer medicina veterinária. Queria capagato. É. Aí, nunca pagado, não. Isso, não. Eu queria, assim, cuidar de gado de corte, essas coisas. Só que aí eu vi que tinha que... Era um negócio que eu não gosto muito de medicina. Eu vi que tinha que mexer com cadáver, com não sei o quê. Abrir bicho. Abrir bicho. Eu falei, não, isso aí não é pra mim. Tô fora. Tiquei, né? Aí, eu mudei pra administração de empresas. Aí, na época, eu até passei. Eu fiz a minha primeira, vamos dizer assim, prova. Ainda tava fazendo terceiro ano e tal. Eu passei, eu acho que não, o EG, pra administrações de empresas e tal. É, só que, cara, eu coloquei lá também pra direito, né? Na PUC eu fui e botei direito. Na Federal eu não passei. Coloquei direito e passei. E aí, de repente, mudou a minha chave. Tipo assim, não, eu vou fazer direito. Acho que é uma coisa que agrega mais. E, sinceramente, não me arrependo, porque eu acho assim... Você se encontrou, Lu? Eu me encontrei na profissão. Eu acho que é uma profissão... Não, assim, é um estudo que todo mundo precisa ter. Eu acho que deveria ter até isso. Na vida, né? Básico nas escolas. Pelo menos um direito básico de como você faz um cheque, como você faz um contrato, né? Uma procuração. Uma procuração. Como que você resolve alguma coisa em cartório. Então, acho que... Acho que o próprio rito do processo, né? A gente tem que entender, né, cara? Tem que entender um pouquinho o que é um despacho, o que é uma sentença, né? O que é um juiz, um promotor. O juiz, um promotor. Porque eu vejo que, assim, nesse mercado, muita gente é enganada. Tem muita gente honesta, mas tem muita gente que aproveita da ignorância de certas pessoas para levar vantagem. Então, acho assim, isso aí... Eu fui para o direito justamente porque eu achava que era um curso que é uma base. Não, porque é também uma área abrangente. A partir do momento que você está lendo o direito, você pode prestar concurso, você pode advogar, você pode virar um juiz, né? Você pode virar um promotor. Então, assim, foi uma profissão que eu escurei coringa. Naquele momento, eu já trabalhava online, já tinha... Inclusive, tive o site de filmes online, que chamava Easy Filmes, né? Era antes do Netflix ali... Filme educativo? Não, era filme geral. Era filme geral mesmo. Aí... Como é que é a pena daquele site de vídeo que você acessa lá? É esse aí? YouTube. Ah, YouTube. Eu acho que não, né? Não, mas assim, aí a gente... Eu tinha... Estava ali naquele site, então eu entrei no direito e foquei naquilo ali. Gostei do curso, fiz o curso, formei, tirei o AB, advoguei, advogo. Isso que eu ia te perguntar, tirou o AB? Tirei o AB antes de formar. Tem uns processinhos na conta lá? Tem uns processinhos na conta. Eu advogo. Hoje em dia, eu seleciono muito o que eu advogo. Já não faço uma advocacia muito grande, porque eu, assim, mudei um pouco. Depois da pandemia, eu mudei um pouco o meu direcionamento, né? Justamente pela empresa. Gostei mais de trabalhar com isso, né? Eu acho que é aquela coisa. Tem coisa que você tem mais aptidão. Eu tenho mais aptidão para o marketing do que para a advocacia. Eu acho que a advocacia, ela é muito engessada. Ela é muito engessada. Mas o conhecimento que eu adquiri e o que eu adquiro trabalhando nisso, cara, faz total diferença para os meus negócios hoje, para conduzir, para precaver certas situações, que eu acho que é interessante você entender do direito para você evitar certos constrangimentos, certos problemas jurídicos, né? Então... Não, e às vezes também a gente passa por situação que a gente também nem tem noção, às vezes, né? Sim, do direito. Eu falo, por exemplo, com a questão de linha aérea, né? Sim. Dos abusos aí que acontecem, de voo atrasado, remarcado, etc. É, inclusive, igual, ontem mesmo, anteontem, não, ontem, era para me chegar oito horas da noite aqui, eu estava em Santa Catarina, eu cheguei duas horas e meia da manhã, porque eles venderam mais passagem, fez um overbook. Só que aí, naquele momento, vamos dizer assim, eu já falei, não, aí eles queriam me oferecer um voucher de tal valor, eu falei, não, ó. Vai embora. Melhora esse valor aí, porque você sabe que o negócio, tipo assim, quando você sabe, você nem precisa alterar a voz, você só fala para os caras atenderam prontamente. Qual que é? Compraram outra passagem, umas duas horas anteriores, e outra companhia aérea para mim, compraram todas as malas que eu tinha e tal, a diferença é que eu cheguei mais tarde, mas eles já deram o voucher na hora, para mim e para a minha noiva, e bom. Resolveu. Digamos assim, a gente... Cara, eu também, assim, eu sou muito correto com as minhas coisas, não leso ninguém, não faço nada errado, mas eu também sei cobrar meus direitos também, não deixo passar batido. Já processei a linha aérea também, já recebi. Os caras, o que eles fizeram no nosso caso? Ah, foi na pandemia, que cancelou as passagens, mas aí deram um ano para a gente poder marcar a passagem. Sim. Só que nesse um ano, minha esposa ficou grávida. Aí teve que... Aí a gente falou assim, ó, ficou grávida, não tem como a gente viajar, porque nem pode viajar de avião, mulher grávida, não sei. Isso, estava naquela época, né? É, não podia. Tinha com a dança. Aí, não, dançou. Não, então peraí, dançei. Você tem até dois anos para questionar isso, né? deram os dois anos, só que aí a gente entrou lá para comprar a passagem, não existia o crédito, o voucher não tinha. Não tinha mais. Aí ligamos lá, não, não existe, não. Falei, não, não existe? Então peraí, que nós vamos achar agora. A desvogadinha foi lá, mandou mal. Rapidão resolve. Ganhei a passagem, um dinheirinho ainda. É, ué, rapidão resolve. E principalmente passagem aérea, você não precisa, né? É o processo mais rápido. Rapidão. Rapidão que tem, e muitos deles acabam em acordo. Agora eu estou com outro quanto o TikTok, você acredita? Ah, o TikTok também... Mas por quê? Então, a gente tem uma conta business lá que a gente usa para fazer os anúncios dos nossos negócios, né? Dos infoprodutos. E aí, e lá é pré-pago. Tipo, você tem que pôr o dinheiro para rodar a campanha. E aí a gente foi, botou lá uma grana lá, tipo, a gente bota sempre para a semana. Segunda-feira para rodar até domingo. Eles foram lá e bloquearam a conta. Aí na terça, bloqueou a conta. E não devolveram. E não devolveu. Aí, meu amigo, não tem um telefone, não tem um chat, não tem nada. O suporte deles é horrível. Zero, zero, zero. Tentamos tudo quanto é jeito. Aí eu falei, é, não vai ter jeito não. Tem que processar. Aí está rolando o processinho lá. Essas redes sociais, elas usam o tamanho deles para suprimir certos direitos. E deu bom porque, assim, nós achamos várias jurisprudências já de vários casos semelhantes. Então, acho que vai dar certo. Vamos recuperar. Demora, mas... Já tive problema também com rede social. Bloqueio de anúncio também? Bloqueio de conta. Minha página cair. Não tem motivo. Infelizmente, isso aí é corriqueiro. Mas, assim, a justiça está aí para isso. É lógico. E o bom que, vamos dizer, eu mesmo fui lá e resolvi. Eu não preciso recorrer a um advogado. Mas acho que causa até 20 mil, 22, 20... Hoje em dia, tem a causa, vamos dizer assim... Pequenas causas. Pequenas causas, juizado especial, até 40 salários mínimos, dependendo, você pode entrar... Mesmo sem advogado? Sem advogado. Você mesmo, né? Você mesmo, vai lá e eles fazem um formulário lá, você assina e tal. Hoje é tudo online. Hoje é tudo online, né? Basicamente, você consegue fazer isso, entendeu? Então, hoje está mais fácil, inclusive, quem não, vamos dizer assim, tem um representante legal, fazer. Mas só que, claro, é sempre melhor com um advogado. Porque na hora de recorrer, numa hora ali, se você não souber o mínimo, se a pessoa sabe, beleza, mas se ela for sem, até a, vamos dizer, a hora do juiz arbitrar ali a condenação, às vezes com um advogado vai ser maior do que ela sozinha, né? É, porque hoje, opa, peraí que, né? É, buraco é mais embaixo. Buraco é mais embaixo, sabe? Que vai ter, às vezes vai recorrer e tal, tem, tem essas nuances, né? Vinícius, E hoje você vive sempre sendo pecuária rural, assim, você tem seus processos, você falou, mas hoje o seu negócio principal... eu também tenho a renda agropecuária também, né? Eu tenho a renda pecuária rural, eu tenho a renda pecuária. Você tem uns boizinhos lá? Eu tenho, crio umas vaquinhas, uns nelorinhos e tal, então a gente tem uma renda disso também. Lá no Piracanjuba? Eu tenho uma fazenda em Pamiri, fica aqui perto, uns 10 quilômetros, indo pra Catalão, ali perto de Caldas. Sei demais, Pires do Rio ali. E tem um outro sítio, esse já é um pouco mais longe, em Juína, no Mato Grosso. É, só uns 2 mil quilômetros? 1.630. 1.630. Lá no Nortão, né? Lá no Nortão, perto de Rondônia. Perto de Rondônia. É, essa eu adquiri no meio da pandemia. Tinha uma oportunidade lá, adquiri no meio da pandemia. E você planta também? Não, lá é só gado. Só gado também. Só gado de corte. Que massa, você é empreendedor mesmo, você deve ficar o tempo inteiro pensando em negócio, né? Eu acho que é. Acho que eu até sonhando, a gente tá fazendo negócio. E a noiva, como é que é? Te acompanha? Acompanha. Acha massa essa trajetória? ela acha massa. Ela é de Campo Grande, eu fui buscar ela lá no Pantanal. Você conheceu pelo Instagram também? Foi pelo Instagram também. Olha aí. Instagram muda a vida da gente. O Instagram mudou a vida do cara, viu, Pedro? Montou a empresa, ficou milionário, conheceu a noiva. Vai casar agora. Vamos, vamos casar, hein? Esse ano, esse ano já tá marcada a data. Que massa. E aí, digamos assim, ela não era do agro, não tinha nada de relação ao agro, só que, com o tempo, ela foi tomando gosto. Hoje em dia, ela me acompanha, ela vai, gosta, dá muito conselho, tipo assim, ela ajuda, às vezes, na escolha de um produto novo, alguma coisa, desenvolveu um negócio. E qual que é a área dela? Ela também é do direito. Ah, é do direito também. Ela acabou, ela formou em advocacia, só que ela é assessora jurídica. Ela trabalha... Lá em Campo Grande? Lá em Campo Grande. Que cidade boa lá, hein? A cidade é excelente. Eu acho que assim, uma das melhores capitais do país, em questão de organização, uma cidade limpa, uma cidade boa de trânsito, diferente de Goiânia. Eu já tive sócio lá, numa empresa que eu tinha lá, e eu ia lá, praticamente, uma vez por mês. Cara, eu falo pra você que Campo Grande, é tipo uma Goiânia, no início. Uma Goiânia, no início. Quando Goiânia, era uma cidade menor. Cidade limpa, organizada. O povo gente boa pra caramba. Povo educado. Carro, fácil de andar, uma cidade fácil. Só tem uma rua, vamos dizer, uma principal, que tudo dá no lugar, rapidão, você tá em qualquer lugar. Qual é o nome daquela avenida lá? É Afonso Pena. Afonso Pena. Afonso Pena. É uma cidade assim, excelente. Demais. A capital morena. Vou fazer a capital morena, vou até fazer uma propaganda de graça agora. Tem lá o Vermelho Grill, você já foi lá no Vermelho Grill? O Vermelho Grill é excelente. É sabor, né? As melhores carnes estão lá. O restaurante é excelente. Toda vez que eu ia lá, meu amigo, eu tinha que jantar lá. É prego batido. É prego batido, ponto virado. E o que você vê de futuro aí, Vinícius, assim pra frente, do seu business, do pecuário rural? Porque assim, tem esses gurus de internet aí, de internet não, né? De geral, né? Geral aí da vida, de empresário. Descoce. Coxa. Um que eu gosto muito, o Flávio Augusto, ele fala assim que negócio foi feito pra ser vendido. Sim. Você vislumbra lá na frente, você vendendo o seu negócio, o que você vislumbra assim de futuro pro pecuário rural? Olha, eu acho que realmente, eu já conheço essa frase, inclusive o Flávio Augusto fala muito em equity. Equity. Você tem que trabalhar o equity da sua empresa. e foi o que eu sempre trabalhei. Trabalho, assim, questão de vender, quem sabe? Acho que tudo depende do, acho que todo mundo tem um preço, né? Assim, de negócio tem um preço. Você pode trabalhar isso. É um negócio que eu criei, eu acho que quando você cria um negócio, você tá ali, na lida todo dia, você entende o negócio, eu acho que fica até mais fácil se você receber uma proposta boa, você vender. É, porque a pessoa enxerga valor, né? Sabe que... Enxerga valor e não só isso, tipo assim, você já entende o core business daquele empreendimento, né? Então, você sabe. Se você vender ele, você sabe que você vai criar um outro, vai, às vezes não naquela área, mas você vai conseguir empreender em outra coisa, né? E o pecuário rural, desde o início, assim, quando eu realmente comecei a trabalhar ele como empresa, né? Antes ele era uma marca, uma marca do agro, uma marca account. Mas quando eu comecei a trabalhar em empresa, eu sempre trabalhei o brand nele. Muito. Então, assim, eu vejo que muita gente, às vezes, trabalha, porque ainda mais nesse ramo de brindes, né? Eu acho que quando a gente trabalha brindes, você está fazendo muito para o seu cliente. Entende? Então, às vezes, você está só trabalhando a marca dele, você está só replicando a marca dele. Mas eu sempre busquei o meu, mesmo tendo o B2B, que era para o pessoal de empresa, o B2C também, eu sempre trabalhei muito a marca, a presença da marca, né? Repostagem, a gente tem os dois Instagrams, tem dois Instagrams, né? Tem um loja e tem um pecuário rural. Todos eles têm destaques, eu acho que no mínimo 10 destaques ou 15 destaques de clientes que marcam a página. Você reposta todos. E a gente reposta todos eles. E o que eu vejo, assim, ao longo do tempo, é a construção de marca. Porque já aconteceu da gente ter o produto ali, ele ir sem personalização. O que acontece? É erro de logística, o que acontece? Você faz parte, a gente tem humanos trabalhando, tem gente trabalhando, às vezes na correria ali, às vezes precisa processar muito pedido de uma vez e a pessoa reclamar porque não estava com a louca. Ó, cadê eu? Isso aqui é falso, né? A pessoa falar, assim, porque faltou uma personalização, né? Mas aí a gente pega e reenvia o produto, pega aquele produto de volta e reenvia o produto. E ainda manda o bônus, né? E aí manda o bônus. Eu acho bom, cara, eu falo isso porque, assim, eu atuo muito na questão da produção de horta. Sim. Então eu falo muito para os meus alunos. Eu falo assim, cara, é o seguinte, se o cliente reclamou, agradece. Porque se ele reclamou, ele está te dando a chance de você melhorar e de você corrigir o problema. O brabo é quando ele não fala nada, só que ele não comprou de você mais. Sim, o pior é isso. Se o cliente reclamar, ele está dando uma crítica. Então você está vendo aonde que você pode melhorar. Então eu acho que, principalmente vendas online, você não tem o contato que você tem do tete a tete, né? De estar próximo, né? De tentar explicar para ele certas coisas. Então ali você tem que ter um atendimento melhor quando acontece um erro, porque é normal. Assim, principalmente de logística. Só que não são erros só nossos. A gente tem muito problema de logística, de transportadora, de correios, que a gente tem que arcar. Porque é a nossa responsabilidade, né? Como... Aí vai embora a margem. É o risco. Vai embora a margem, mas a gente tem que atender bem o cliente. A gente faz o possível para atender bem o cliente. Porque... Mas não é fácil, porque você depende. O Brasil tem um modal continental. Você está doido. Porque você, vamos dizer, eu vendo produto para o Acre. Vende muito. A gente tem muito cliente no Acre. Tem produto lá no Maranhão. Tem produto lá no Sul. Muita gente compra da gente no Sul. O pessoal gosta. Inclusive, eu estava lá. O cara queria me convidar para ir na loja dele para conhecer e tal. Porque ele é um revendedor nosso, né? Inclusive, a gente está agora começando a abrir para revenda, né? Nacionalmente. Começar a fazer os nossos revendedores em nível nacional. E isso aí acaba que quando a gente tem algum probleminha, vamos dizer, a encomenda vai chegar lá 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros daqui. Então, a gente tem que saber que vai ocorrer erros. Quando não tem jeito, a gente faz um estorno mais rápido, né? Então, eu sempre trabalho. A gente trabalha de uma forma honesta. O problema sempre acontece. E vai acontecer. Mas a gente busca satisfação. Você falou desde... Começou a encorpar mesmo na pandemia aí, né? O seu negócio. E você esteve presente na pecuária de Goiânia, né? Que você alcançou uma notoriedade importante lá, né? Muita gente visitando. Uma festa importante, né? Foi o primeiro evento físico nosso. Assim, de fazer um stand, montar um stand desde o zero e realmente estar uma presença física. Eu acho que a exposição que tem um evento de exposição agropecuária é diferente, né? Até porque o nome nosso está muito alinhado a isso. Pecuária, né? Pecuária, né? Casou certinho. Casou certinho. Muita gente acha que a gente era loja... Da pecuária oficial. Da pecuária oficial, né? Da SGPA lá. Da SGPA e tal, da pecuária. Mas independente disso, né? A gente estava ali. A gente montou um stand bacana, uma proposta diferente, que a gente montou meio que um rancho, pecuária rural. É. Tinha as bebidas também. A gente também vendia bebida. Tinha um lounge exclusivo. Tinha o quê? Uma pinga lá? Tinha uma pinga artesanal do meu avô lá. Essa dose era de graça. Acabou que ia lá. Você tomou, Pedro? Ele tomou. Foi boa? Gostou? A mãe sabe o que você bebe? Mas você falou que tomou, ué? Só um gole. Só pra ver se era boa, né? Só pra tirar... Só pra lavar o pescoço por dentro. Tava frio aquele dia. Eu acho que ele... Tava dando uma esquentada. Tava, né? Tava esquentando. Tava esquentando. E também você disse que vai lançar uma marca de paeirinha aí? Um paleiro? Estamos. Estamos trabalhando isso aí já. Já tem o pessoal produzindo. A gente vai fazer um paeiro, igual o Piracanjuba também. Lá de Piracanjuba, né? Eu já encomendei o meu. Já tava separado o meu paeirinho lá. É isso aí. A gente também tá agora startando a marca de roupas. De roupa também. De roupas, né? Então, peraí. Deixa eu mapear aqui. Você tem caneca. Você tem canivete, que eu vi no seu Instagram. Você tem o chapéu. Você tem o boné. Você tem a capinha de celular. O que mais? Capinha de celular. Ó, vamos ver aqui. Colocar. Colocar aqui. Eu não queria falar não, mas já que, né? Já falou aqui. Já colocou na mesa. Tirando aí, ó. Tem um chapéu, né? Nossa Senhora. Aqui tá bem pesado. As capinhas. Olha aqui. A gente tem os kits churrasco mais incrementados. O que que é isso, cara? Pedro, eu ganhei uns mil reais de presente aqui hoje. Olha que massa, cara. Não. Essa é a caneca de um litro, ó. O pessoal que gosta tem mais sede. Você quer de osso? De osso. Caralho, velho. Ih, hoje eu me dei bem aqui, ó. Olha aqui. Esse aqui é o barril do Chaves. Esse aí é o mesmo. Olha aqui, cara. Que isso? Não, o portfólio completo, né? Que que é isso aí? Eu vou ter que arrumar um frete aqui pra ir embora. Aí, ó. Copinha, bomba. Ah, de tomar o tereré, cara. Não, tereré. O pessoal aqui de Goiânia não gosta muito. A gente vende o tereré também. Ah, tem a erva também. Tem a erva também. A gente vende a erva também. Meu Deus. Essa erva aqui é de um parceiro nosso lá de Araguarino. A gente tá desenvolvendo a nossa também. A sua marca também. A nossa marca também. É tipo assim, o cara... Você recebeu um produto lá e você fala assim, rapaz... Vamos fazer. Vamos fazer. Dá pra gente fazer. Eu acho que é isso, né? Eu sempre vou... Deixa eu ver a erva. A erva. Sente o cheiro dela aí. Abre ela aí. Sente o cheiro. Deixa eu... Acho que ela tem que dar um... Abrir aqui, ó. Aqui, ó. Faca tem. que eu vou fazer... É bem simplesinho pra abrir ela. Aí, ó. Janaína, você rodou. Não mandei não vir hoje. Esse aqui é de menta, ó. Sente o cheiro dessa erva. Não, já vou fazer o que agora? Pega a água aí e já faz um aí. Pode experimentar. Fica à vontade. Tamo aqui é pra isso. É uma menta com limão, cara? Não, essa é só menta. É só menta essa aí. Só mais um pouquinho. A bomba aqui, ó. Essa água tá gelada? Tá gelada. Agora eu fiquei enjoado, meu filho. Deixa aqui dando uma descansada aqui, né? Na erva até dar uma encorpada. Cara, que legal, viu? Que legal. Tá aqui. Tem aqui, ó. Outra capinha aqui. As capinhas personalizadas. A gente, inclusive, coloca o nome lá na hora. Aqui tá a sua, mas você pode pôr o nome da pessoa. Pode colocar o nome da pessoa. Pode colocar, às vezes, uma logomarca também. E aí você personaliza o canivete também. Também. Tudo que você tá vendo aí, a gente personaliza. Tudo é personalizado. Tudo é personalizado. Cara, e olha o capricho, velho. É só... E você mesmo que vai atrás dos produtos? Assim que você fala assim, cara, esse aqui... Sim, eu mesmo que sempre atestei a qualidade. Vou atrás. Vou, vamos dizer assim, testo mesmo. Levo pro dia a dia pra ver se é bom. E coloco pra vender. Tanto é que tem produto que, às vezes, eu demoro a lançar, assim, propriamente. Porque eu tô testando. Eu tô trabalhando ele. Trabalhando a questão das imagens dele, dos vídeos. Porque eu sempre gosto de mostrar usando o produto pro pessoal. Tipo, você usa o produto. Eu já vi, cara, um vídeo seu. Acho que você tava abrindo uma cerveja. Isso, isso. É aquele lá, é estourado aquele vídeo. É aquele vídeo, é estourado. Tem alguns milhões de visualizações. Milhões. Milhões. Você tá, tipo, num sofá, numa mesa, não sei, assim, numa sala. Sim. E aí você abre a cerveja. Eu abro a cerveja. Tem o abridor de bala, a gente tem o abridor de bala .50. Aquele vídeo ali estourou. Final do ano, assim, todo mundo queria aquele abridor. E a gente vendeu bastante dele. Cara, ficou muito bom. E é um produto diferenciado, sabe? É um produto que o pessoal gostou. E aí você fica vendo, tipo, o que que tá rolando aí no TikTok, no Instagram, assim, de trend. E aí você fala, como que você faz pra adaptar isso na sua realidade aí, do seu business? Então, a questão de adaptar ele na realidade, eu sempre vejo o que que tá performando bem, o que que o pessoal tá gostando, qual que é a música do momento, o áudio do momento, né? Vai aí, Beto. É um tereré aí. Depois você fala se gostou ou não. Mas seja sincero. A erva é top, né? A erva é top. Não, ele... Isso aí fica o próprio house. É mesmo. É o próprio house. É uma balinha de hortelã. É uma balinha de hortelã, só que dando energia, né? Porque eu acho que o pessoal tem muito preconceito, principalmente aqui em Goiânia de Tereré. Você acha? Eu acho, porque, assim, o pessoal não conhece. É por desconhecer. É, não é costume, né? Não é costume. Não é um preconceito, assim, realmente é um preconceito que o pessoal tem, né? Digamos assim, não conhecer e achar que, ah, tô tomando só folha. Eu falo por mim. Entendi. Eu olhava assim, ué, mas pra que que eu vou ficar tomando folha? Só que aí, como minha noiva é de Campo Grande, né? Toma muito, mas porque tá próximo ali no Mato Grosso do Sul. Campo Grande é uma cidade engraçada. Você vai lá. No domingo à tarde, o programa do pessoal é ir pra Afonso Pena, avenida principal lá. Senta. Senta do ladinho da rua e vai tomar tereré. Em todo lugar o pessoal leva. Eu acho que isso é um costume muito do sul. Lá pra baixo é a erva mate, que é a mesma erva, só aquela só mais moída, né? A erva mate é mais moída. E lá, todo lugar que você vai, a Argentina. Quando eu fui na Argentina, todo mundo tem debaixo do braço a garrafinha e o copo. O cara tá no aeroporto, tá em qualquer lugar, tá com a garrafinha e o copo. Cara, uma vez eu fui lá em Dourados. Demais, cara. Aí tem os Paraguai e o Raiz mesmo. Sim, sim. No Paraguai lá também, a galera toma muito tereré. Toma muito. Os vaqueiros das fazendas, anda na tralha, assim, aí tem lugar de pôr o copo. No cinto mesmo, tem o local de colocar o copo. Aí é uma guampa, tipo de chifre. Uma guampa de chifre, a gente tem lá pra vender também. Ai, que top. A gente tem o berrante e a guampa lá pro pessoal. Porque realmente tem gente que quer o chifre mesmo, o formato chifre. O chifre é o formato chifre, mas o formatinho que é top demais. É, porque isso aí, você gasta menos tereré quando ela é menorzinha. Que aí, é. Porque você coloca só um pouquinho, rapidão a erva vai perdendo o gosto, você já troca, você gasta menos. Gasta menos. Se você usar um copo muito grande, você joga muita erva, a hora que ela perdeu o gosto, vai gastar mais, entendeu? O pessoal gosta de copo menor por causa disso. Que legal, cara. Ô, Vinícius, parabéns, cara, pela sua trajetória aí. Você é um menino novo aí, acho que você tem um futuro brilhante pela frente. Obrigado, obrigado, Pedro. Esse aqui é pra colocar o quê? Cerveja? Cerveja. Chope. Esse aqui te atende, Pedro. É um litro, literalmente. É um litro, né? A gente faz personalizado também. Isso aí é um objeto tanto de uso como de decoração. É bonito ficar numa sala, numa área de churrasqueira, né? Então, o massa desses produtos é que eles já são a própria decoração. É igual isso aqui, ó. Vinícius, brigadão, cara, pelo seu tempo aí. Obrigado a você, pelo convite, pela honra de estar aqui com vocês. Que isso, imagina. Estamos de portas abertas sempre. Obrigado pelo... Show. É presente esse aqui ou é só pra demonstrar? Não, tem presente aí também. Que que é isso? Show de bola aí. Manda o arroba aí pra galera seguir. Então, galera, quem quiser seguir a gente, pode seguir lá no arroba pecuária rural. Tem o segundo Instagram que é arroba loja pecuária rural, né? E vamos pra cima. O meu é arroba Vinícius Celeste. Arroba Vinícius Celeste. Isso, isso. E pra fazer pedidos é pelo Instagram? Pedido pelo Instagram a gente tem o site. Tem o site. Tem o Instagram também que lá tem o link do nosso WhatsApp. Tem a parte de varejo e parte de atacado, né? Quando o pessoal quer fazer personalizado, a gente já faz... Faz em volume também. Faz em volume, né? Ou faz individual. Faz individual, né? Aí tem algumas quantidades mínimas dependendo do produto, da dificuldade, né? Mas a gente... Questão de nome a gente personaliza desde uma unanimidade. Essa caneca mesmo, a gente tem uma promoção que a gente dá personalização do nome grátis. A pessoa compra no site, já ganha personalização do nome grátis nela. Igual a esse guia. E também tem o atendimento inbox lá no Instagram? Se alguém chamar lá... Tem, pode chamar lá. Pode chamar lá que aí a gente vai direcionar pro setor responsável, né? Mas é isso aí. Quem precisar é só chamar. E esse tereré aqui é igual tomar café, né, velho? Eu tomei aqui e já me deu um... É, igual tomada café. Essa que é a vantagem do tereré que o pessoal não conhece. Que é um energético natural. É um energético natural, né? Natural. Você toma isso aí e você tira até a fome. Pois é, hoje. É um termogênico, né? Eu já tô sentindo aqui um... Você se sente mais ativo. Uma vontade de jogar bola. Trabalhar de madrugada. É, esse negócio aí é bom. Não tem melhor. Melhor que o energético, né? Porque é uma erva, né? É, no modo do coração. Tá, é isso aí. É isso aí, moçada. Obrigado você que acompanhou esse podcast. Foi sensacional, gente. Esse episódio. O Vinícius é fantástico. Empreendedor raiz. Tá só começando. E tem muita coisa boa pra vir pela frente. Obrigado você que assistiu até o final. Paga nóis. Sabe como? Aqui, ó. Inscrevendo no canal. Deixando seu like. Compartilhando. Esparramando. Pra inspirar aí também outros empreendedores. Pessoas que estão aí procurando também produtos aí. Esses brindes aqui. Pra poder, né? Utilizar aí na sua propriedade. Pra sua empresa. Pra você dar pro seu cliente também, né? Tanto cliente no atacado quanto no varejo. Como o Vinícius bem disse aí. E é isso aí. Entra lá no www.agro2.com.br Pra você conhecer nosso site de notícia, né? Nosso portal lá que tá trazendo informações quentes pra você o tempo todo. E segue nós no Instagram e no TikTok também. Que é arroba o portal agro2. E o meu você já sabe, né? Por Pedro Maia. É por puxado mesmo, é. Né? Igual o Goiano. Fechou? Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.